Foi você que esqueceu a pasta, né? Uhum. Marco. De prazer. Bárbara. Mas você pode me chamar de Babi. Babi. Você é casado? Não. Eu sou dessa categoria de pessoas que precisa desse campo magnético que você falou. Tô a sorte de eu tô enferrujada. Senão já ia ficar na piscina de biquíni esperando vocês chegarem. Ah, é? Lembra do juiz gato lá do digital james, você sabe? Sei. Pegou? Então, não. Também achei que ia rolar alguma coisa depois da gente tomou um brinco perto do fórum. Só que aí apareceu uma mulher que ficou encarando a gente. Ele ficou tenso, esquisito. Ia sair fora, né? Sabe que eu nunca trouxe ninguém aqui? Sério? Acho que eu me acostumei a fazer as coisas sozinha. Até prefiro. Quer dizer, com você é diferente. Sabe que eu já vi essa sua moto no fórum? Nunca ia imaginar que era sua. Se eu tivesse visto essa moto, também não ia imaginar que era sua. Você vai me achar doida se eu te contar uma coisa? Acorda. Acho que você apareceu no meu sonho antes de eu te conhecer. Sério? Sério. Como é que era esse sonho? Ai, eu não sei se eu tenho coragem de contar. Tenta. Mas como assim? Ele te deixou na mão. Ai, que cara maluco. Não, no sério, o pior era que eu tava louca pra eu ficar com ele, sabe? Tava bom. Mas não tem como vocês ficarem mais tarde. Sei lá. Acho que ele até foi embora já. Desculpa por hoje mais cedo, vai ver. Você não precisa se explicar. Hoje é tarde eu queria mesmo muito ficar com você. Mas era só isso. Eu não tô afim de me relacionar, não quero nada sério, enfim. Você não precisa gastar saliva pra historinha comigo, entendeu? Tive que um dia te contar tudo sobre mim. Obrigado pela melhor noite na minha vida. Acertei. Quem mandou? Marco. Me desculpe pela forma como saí naquele dia. Já não tá comigo aqui em casa amanhã? Manda te buscar às 19h. Não tô, não tô. Não chega de noite. Tão difícil pra mim confiar em alguém. Falar. Fiquei com medo que você não viesse. E eu fiquei com medo de vir. Então você é a idiota que tá saindo com meu marido? Ultimamente eu passei por muita coisa... Complicado. Marido? Não é nada disso, Babi. São casados. Somos, somos. Somos casados, sim. Casadíssimos, você não sabia? A Paula é a mãe da Vitória? É. É que eu tô completamente apaixonado por você. A Paula é a mãe da Vitória.